Aplausos Aplausos A sua vida tem estado sempre ligada A esta banda de atar E até mesmo Quando a doida de cá Por terras longínquas do Canadá O senhor Manuel Gilberto Como contromeste esta banda Pois o Manuel espanhol Ao não mais conhecido e mais melhor Graças a todos Aplausos 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 É digníssima a agência De um homem Que tem pedido horas e engraçadas Que tem sido um homem Que tem vivido uma dedicação Forno extraordinário Um homem que não é apenas um mestre Mas que não é um amigo De toda esta malta que aqui se encontra O senhor Luís Monsaga Faz favor Os vossos graus Para o senhor Luís Monsaga Aplausos 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 Abertura 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?